Eu te fiz meu espelho, te fiz meu conselho, novo amor antigo. Eu te fiz minha imagem, te fiz a coragem, te fiz meu amigo. Fiz o meu caminho teu, fiz o teu destino meu. Faço os dias meus, passados teus, vem ver, vem renascer. Faço os meus momentos hoje teus, vem ver, vem ver amanhã. Vem ver amanhã. Vem ver amanhã. Fiz o meu caminho teu, fiz o teu destino meu. Faço os dias meus, passados teus, vem ver, vem renascer. Faço os meus momentos hoje teus, vem ver, vem ver amanhã. 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 Obrigado.